Oi, boa tarde, tô aqui com o Eli, o Eli vai dar uma entrevista aqui, vai mandar um abraço pra Rolândia lá pro blog do Farina, que é muito amigo dele, vai Eli, fala alguma coisa aí Farina, hello P, Rolândia People, o Maronésio Emanuel de Oliveira lá da Dona Martinha, o engenheiro da TEIA, avisa a TEIA, olha, esse Paul Pry que o teu irmão levou e não passou lá em casa ele deve ser doutor brasileiro do Brasil, porque os de Miami são diferentes e eu parei, possivelmente, eu vou quebrar aqui uns 3, 4 itens da física é o primeiro motor a Pryo da humanidade é a primeira, como diz oi, eu brinco com a moçada, roda redonda que girou, produzindo potência sem, eu já tava com a cabeça em English or French, em inglês é o francês, aí eu gaguejo é a primeira roda redonda que vai girar sem gastar gasolina e produzir potência potência, potência centrípeta, sem gastar gasolina, já dois itens o terceiro item vai ser o alimentação e potência, potência centrípeta da queda livre e tem mais dois itens que eu tô indo pros finalmente de física plena mas já rodeia o mundo inteiro, 140 países então vocês esperam, se vocês quiserem, nós podemos fazer uma Itaipu aí no Caramuru ou São Martinho, viu marca essa na testa, é possível agora esse mais ou menos, quer dizer, ele com coisa de mil reais você vai ter eletricidade por umas quatro panelas elétricas, se não por oito, hein ontem eu testei, com o Dinamo de PUC, pra vocês de eletricidade o Paulo, o Ângelo Maronese também, viu, o químico o Dinamo de PUC, testamos essa semana Dinamo, o antigo em coisa de oito minutos nós fervemos três quilos de água entrou em ebulição só com o queda livre esse queda livre que eu vou soltar agora então, digamos que é cinco metros de altura então, essa corrente, quando sobe, ela é um milímetro, um quilo então, ela mede cinco metros